Perguntam-nos, qual é o máximo divisor comum de 20 e 40? E dizem-nos, por outras palavras, é o mesmo que dizer MDC, ou máximo divisor comum de 20 e 40, é igual a... A expressão máximo divisor comum soa algo muito complexo, mas na verdade é simplesmente o maior número porque 40 e 20 podem ser divididos. Este caso parece bastante simples, porque 20 é divisor de 40, ou seja, 40 pode ser dividido por 20 sem que haja nenhum resto. Então, o maior número que é divisor, acho que também podemos chamar fator, de 20 e 40 é 20. 20 é 20 vezes 1 e 40 é 20 vezes 2. Nesta situação, nem precisamos de recorrer ao rascunho. Podemos escrever simplesmente 20. Vamos fazer mais dois exercícios destes. Qual é o máximo divisor comum de 10 e 7? Neste caso, já é melhor usar o rascunho. O máximo divisor comum de 10 e 7, vou escrever, temos 10 e queremos ver qual é o MDC de 10 e 7. Podemos abordar este exercício de duas formas. Por um lado, podemos listar todos os fatores, não apenas os primos, mas todos os fatores de cada um destes números. E depois, basta ver qual é o maior. Qual é o maior divisor de ambos? Por exemplo, podemos dizer que 10 pode ser expresso como? 2, não, tem que ter cuidado. Como 1 vezes 10 ou 2 vezes 5. 1, 2, 5 e 10 são fatores de 10, que é o mesmo que dizer que são divisores de 10. Também poderíamos chamar a isto máximo fator comum. Quais são os divisores de 7? 7 é o número primo, só tem dois divisores, 1 e 7. Então, qual é o máximo divisor comum? Só tem um divisor comum, o 1. 1 é o único divisor comum. Então, o máximo divisor comum de 10 e 7 é igual a 1. Vamos escrever isso, 1. Vamos fazer mais um. Qual é o máximo divisor comum de 21 e 30? E apresentam-nos aqui outra forma de representar isto. 21 e 30 são os dois números que nos interessam. Queremos determinar o máximo divisor comum. Também podia ter escrito máximo fator comum de 21, 21, 21 e 30. Como já disse, podemos resolver este exercício de duas maneiras. Podemos fazer como no exercício anterior, ou seja, listar todos os divisores. Vou fazer isso num instante. 21, quais são os divisores? 1 e 21, o 3 e o 7, e acho que já estão todos. E 30. 30 pode ser representado assim. 1 e 30, 2 e 15 e 3. Vou ficar sem... Vou escrever assim para ganhar espaço. 1 e 30, 2 e 15, 3 e 10, e 5 e 6. 5 e 6. São todos os divisores. Todos os divisores de 30. E agora, quais são os divisores comuns? 1 é divisor comum, 3 também é um divisor comum, mas qual é o máximo divisor comum? Bom, é 3. Então, podemos escrever 3 aqui. Estou sempre a falar-vos de outra técnica. Vou mostrar-vos que técnica é essa. Esta envolve a decomposição em fatores primos. Se decomposermos 21 em fatores primos, temos... Bom, vejamos, é divisível por 3, é 3 vezes 7, e 30, decomposto em fatores primos, é igual a... Vejamos, é 3 vezes 10, e 10 é 2 vezes 5. Qual é o maior número de divisores em comum que podemos tirar de 21 e 30 para obtermos o maior divisor comum? Ao olharmos para a decomposição em fatores primos, o único número comum, o único número comum, é o 3. Então, podemos dizer que o máximo divisor comum, o máximo divisor comum de 21 e 30, é 3. Se não houvesse nenhum número em comum, diríamos que o máximo divisor comum era 1. Vou dar-vos mais um exemplo interessante, para que percebam bem isto. Suponhamos que tínhamos... Suponhamos que estes dois números não eram 21 e 30, mas que queríamos saber o máximo divisor comum, o máximo divisor comum, não de 21, mas de, por exemplo, 105 e 30. 105 e 30. Se usarmos o método da decomposição em fatores primos, talvez fique mais claro agora. Aliás, encontrar e listar todos os divisores de 105 deve ser trabalhoso. Mas, se fizermos a decomposição em fatores primos, podemos dizer que 105 é divisível por 5, sem dúvida. É 5 vezes 21. E 21 é 3 vezes 7. Então, 105 decomposto em fatores primos é igual a... Se escrever por ordem crescente, 3 vezes 5 vezes 7. Relativamente ao 30, já vimos como se decompõe em fatores primos. Já vimos que 30 é igual a 2 vezes 3 vezes 5. Quais são os fatores primos que têm em comum? Ambos têm um 3, ambos têm um 3 e ambos têm um 5. Então, o máximo divisor comum será o produto destes dois. Nesta situação, o MDC de 105 e 30 é 3 vezes 5, que é igual a 15. Podemos fazer de qualquer uma destas formas. Podemos listar os divisores ou fatores e ver quais deles são comuns e desses qual é o maior. Ou podemos decompor o número nos seus constituintes nucleares, nos seus fatores primos. E depois, ver qual é o maior número de fatores primos comuns. O produto destes fatores será o máximo divisor comum. É o maior número porque ambos podem ser divididos.